É difícil parar de olhar para essas fotos da vida selvagem, uma mergulhadora ao lado de um tubarão branco gigantesco. Dá para sentir calafrio só de ver. Imagine, então, a sensação dentro da água. A fotógrafa Kimberly Jeffries foi uma das pessoas que chegaram muito perto deste que pode ser o maior tubarão branco já registrado, apelidado de The Epi Blue, azul profundo. Eu pensei que o meu coração iria explodir, conta Kimberly para o News Beat, programa de notícias da BBC Rádio. Rádio. Um dos maiores tubarões brancos já vistos, no Havaí, em 15 de janeiro crédito. Eu teço legenda da foto, a mergulhadora Ocean Hansai, amiga de Kimberly, ao lado do tubarão branco. Seu comprimento equivale à altura de uma girafa adulta Kimberly estava em um barco na costa de Uau, no Havaí. A fotógrafa esperava tirar fotos de tubarões se alimentado da carcaça de uma baleia morta. Nós observamos tubarões tigre se aproximando pela parte de trás dos motores. Foi perfeito porque foi isso que viemos ver. Mas, depois de cair na água, a equipe ficou surpresa ao descobrir que não havia mais tubarões tigre. Cerca de 30 segundos depois, aparece esse tubarão gigantesco, gracioso e lentamente emergindo das profundezas. Era uma fêmea, vindo se alimentar da carcaça. Acredita-se que esse tubarão branco seja The Epi Blue, um animal já conhecido, com cerca de 50 anos de idade, peso aproximado de 2,5 toneladas e cerca de 6 metros de comprimento. É o mesmo comprimento de uma girafa adulta. Mergulhadora nada na superfície do oceano ao lado do tubarão branco meu amigo Andréu estava na água comigo e apenas se virou para mim e me olhou. Era como se ele dissesse, Kim, é um tubarão branco enorme. Eu olhei para ele, como quem diz, eu sei, Andréu, eu sei. Não era o que o grupo estava esperando encontrar, então, todos ficaram absolutamente deslumbrados. O tamanho dela, The Epi Blue e a tubarão fêmea, era muito inspirador, contou Kimberly para o Neus Beage. Estava claro que, esse tubarão, era muito mais mágico e mais especial, do que qualquer outro que eu já havia visto antes. Ela, a Deep Blue, está nos mares há muito tempo. O mais incrível não era seu comprimento, mas como era redonda. Era enorme e parecia inchada. Kimberly estava tão perto do tubarão que podia até tocá-lo. Mas não se sentiu ameaçada de nenhuma forma. É uma experiência de grande humildade. Esse tubarão é um predador de topo de cadeia, então, deve ser respeitado. É como fazer um safari e caminhar ao lado de um leão, compara. Mesmo assim, Kimberly diz que se sentiu muito confiante. Com toda a disponibilidade alimentar, a carcaça, não havia nenhum perigo. Foi um momento único, diz ela. Afinal, é o sonho de todo fotógrafo registrar um animal selvagem em seu próprio ambiente. E você já pensou estar assim tão perto deste animal? Nos conte nos comentários. Se inscreva no canal para nos ajudar a crescer e fazer vídeos melhores para você. Eu vou ficando por aqui. Tudo de ótimo para você. Um forte abraço.